Olá! Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu estou aqui para tratar de um assunto muito importante com você. Eu estou aqui para falar com você. Será que você está em um relacionamento tóxico? Será que você tem uma relação tóxica com alguém? Eu me chamo Keila Leão e sou a sua professora da humor. Eu quero convidar você a se matricular nessa escola nossa, clicando aqui no inscrever-se, porque todo dia nós temos aula de inteligência emocional, aula de qualidade de vida e ativar o sininho das notificações para você ser informado, porque todo dia é dia de aula. Vamos lá? Eu quero que você fique bem atento se no seu relacionamento tem alguma dessas características. Isso tanto pode ser numa relação amorosa, como pode ser numa relação familiar, ou até mesmo numa relação de trabalho, gente. Olha só, quando você está em um relacionamento tóxico com alguém, a pessoa, ela lhe transmite uma energia negativa. Ela passa para você uma energia negativa. Às vezes você está até de bom humor, mas quando você encontra com essa pessoa, você fica meio abalado, meio triste, meio nervoso, meio raivoso. Essa pessoa não respeita a opinião. Ela sempre, ela finge que está lhe ouvindo ali, mas ela sempre tem uma opinião em cima da sua. Ela tem uma outra opinião que contra-argumenta contigo. Ela não escuta a sua opinião, acha interessante ele elogia. Ela sempre tem uma opinião para colocar por cima, como se só a opinião dela fosse certa. Tem ciúme excessivo, te controla, te faz sentir culpado. Você está num relacionamento onde você se sente culpado, onde você vê que ela ou ele só pensa em si mesmo, na sua vontade, no programa que ele quer fazer, nos desejos dele, nos sonhos dele. Se você está em um relacionamento assim, eu lhe aconselho a pular fora, sair, pegar o beco, porque é perigosíssimo se relacionar com pessoas assim. Então, eu quero convidar você também para se inscrever no meu Instagram. Isso mesmo, eu quero convidar você para ir lá no meu Instagram, arroba Kayla, underline, leão, e participar do Instagram junto com a gente. Quer me conhecer mais? Quer conhecer meu curso? Meus cursos? Clique aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aqui tem tudo passo a passo. Eu tenho um curso muito especial para a sua vida. Ele é um curso terapêutico de sete dias no WhatsApp. E esse curso, ele se chama Ame-se e Cure Sua Vida. Ele traz diversos exercícios de mudança interior. Clique aqui embaixo e veja como é fácil adquirir e transformar a sua vida. Sete dias de mergulho em autocuidado e autocura. Um beijo para você e até nosso próximo encontro.